São mais de 600 milhões de reais na ordem de serviço assinada pelo prefeito Davi Almeida e governador Wilson Lima São 20 lotes de recapiamento asfáltico Recursos da ordem de 650 milhões de reais, dos quais 110 foi nesse governo do Amazonas De um total de 570 milhões de convênios com o Estado e de outras ações que nós vamos ainda divulgar para vocês Segundo a prefeitura, a ação vai atender todos os bairros de Manaus Serão 10 mil ruas recapiadas e toneladas de asfalto A assinatura aconteceu na Avenida Alameda Alfaville, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte Para a recuperação das vias, o Estado contribuiu com 500 milhões de reais A gente tem uma parceria com a prefeitura de Manaus que a gente assinou no ano passado uma ordem de 580 milhões de reais E isso contempla a questão da pavimentação, que talvez seja o maior problema urbano que a gente enfrenta aqui na capital Em coletiva imprensa, Wilson Lima falou sobre a conversa que teve com o presidente em Brasília sobre o IPI Ontem eu tive uma reunião com o presidente Bolsonaro E me garantiu que nos próximos dias será publicado um decreto Aumentando para 35% nesse número de decreto Ficam de fora os produtos da Zona Clínica de Manaus A ação faz parte do convênio Asfalta Manaus da Unidade Gestora de Projetos As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Nessa região da capital, já é possível ver parte das ações São 500 máquinas e mais de 600 trabalhadores As ruas foram mapeadas de acordo com a situação de cada zona da cidade A ação faz parte do convênio Asfalta Manaus da Unidade Música